Não é só no Brasil que vagas e preços nos hotéis durante grandes eventos são uma dor de cabeça. Nesta quinta-feira, o presidente da UEFA, Michel Platini, subiu o tom em visita à Ucrânia e afirmou que bandidos aumentaram os preços dos hotéis para a Eurocopa 2012. Mais tarde, já na Polônia, que também cedia a competição, o francês fez a denúncia sem mencionar o banditismo, mas manteve as críticas e exigiu respeito aos contratos firmados. Os preços discutidos anos atrás e os de hoje não são os mesmos. Pedi ao governo ucraniano para assumir responsabilidades. Não se pode fazer belos estádios e não ter plateia porque os preços são excessivamente altos para os turistas. Platini citou casos em que diárias passaram de 40 a 100 e, algumas vezes, até 500 euros. O presidente da UEFA falou com a imprensa no Estádio Nacional de Varsóvia, local da estreia da competição no dia 8 de junho, com o jogo entre Polônia e Grécia.